Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me domar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me domar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro durma, noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio O choro durma, noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide Que o produto da oliveira habita Todavia eu me alegrarei 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 E alegra-le, alegra-le